Hoje eu quero trazer para você a diferença entre o empreendedor e o empresário. Será que você é um empreendedor ou um empresário? Na raiz da palavra, empreendedor é aquele cara que pega um conjunto de ideias e transforma em um negócio. Já o empresário é aquela pessoa que faz a gestão de um negócio caminhando para o lucro, para o resultado. Então a gestão tem que condizer com o resultado. Uma boa gestão, melhor resultado. Má gestão, resultado ruim. Então ele faz a gestão de um negócio para visar o lucro. É muito diferente empreendedor de um empresário. O empresário faz gestão e visa o lucro e o empreendedor tem um conjunto de ideias que geram o negócio. É necessário para um negócio existir ter o empreendedor e para o negócio girar continuar existindo o empresário. Então você, que acredita que é um empreendedor, você também precisa ter o conceito de empresário para unir os dois. É muito importante que você entenda isso. Porque se você só é um empreendedor, você não vai saber tornar a sua empresa sólida, com bons resultados, com uma saúde financeira interessante e inteligente. Já o cara que é só empresário, ele vai ficar agarrado em uma coisa só. E ele não vai ter novas ideias. E o mercado muda todo dia. Crise acontece. Crise é sinônimo de mudança. Mesmo que você não queira mudar, a crise vai te empurrar. A onda vem. Se você não surfar, a onda vai te engolir. Então você tem que acompanhar o mercado. E as coisas mudam todo dia. Kaique, eu sou um cara que eu percebo que eu sou empreendedor. Mas eu não sei se eu sou empresário. Vamos colocar aqui um assunto prático, de uma forma mais prática, para você entender. Imagine só que você que está assistindo aí, o São João, você tem um cachorro quente, um carrinho de cachorro quente, um hot dog. E aí você é empreendedor, porque você pensou ali na ideia e tornou ela um negócio, um cachorro quente. E aí você vende lá na porta do seu condomínio, por exemplo. Ou na pracinha da sua cidade. E aí você tornou disso um empresário, será? Será que o seu cachorro quente, você faz a gestão dele visando o lucro? Pode ser que sim. Mas aí você percebe que uma pessoa chegou lá e falou assim, Ô, São João, você não coloca um sorvete aí também para vender? Porque hot dog, você coloca um sorvete, aí chega uma criança e pega um sorvete também. Coloca uma bala house também. De vez em quando é bom uma balinha, né? Coloca uma cervejinha aí também. A galera gosta de uma cerveja e tal. E ele vai agregando valor a esse cachorro quente dele. Só que ele está perdendo o brand, a marca dele, como o cachorro quente do Sr. João. Hot dog do Sr. João. Você passa a vender de tudo. E aí daqui a pouco a pessoa, ah, o Sr. João lá, que vende tudo. Que vende bala house, vende cerveja, vende cachorro quente, vende tudo. E você perde essa parte sua do empreendedor. E você vira só um empresário. Mesmo que você está colocando vários produtos ali dentro. Porque o empreendedor, ele visa o negócio único. E aí ele vai multiplicar esse negócio, vai expandir. Então, empreender e ser empresário ao mesmo tempo é você pegar o seu carrinho de cachorro quente e colocar em outras regiões também. Delegando, colocando outras pessoas para trabalhar para você. Aí sim é ser inteligente. Aí é unir os dois. Agora, colocar vários produtos ali dentro e perder a sua identidade inicial, que era a venda do cachorro quente. Você está sendo agora somente um empresário. Que está visando só lucro, lucro, lucro. Quando na verdade você reduziu o seu lucro. Porque você teve que investir R$1.500 a mais para comprar ali aquela balinha house, a cerveja, o sorvete. E aí agora esses produtos estão parados. Não tem um lucro interessante alto. Porque o seu cachorro quente é que te dá o lucro. E aí você diminuiu o seu lucro em R$1.500. Do que você normalmente vendia ali no mês. E aí você se tornou só um empresário, esqueceu da parte empreendedora. E ainda assim o seu lucro caiu. Você está fazendo gestão do seu negócio errado. Porque você está colocando muita coisa lá. Você não está agregando valor. Você está, na verdade, colocando muita coisa para vender e está perdido. Não sabe nem para onde está tirando. Está tirando no escuro para tudo quanto é lado.